Porque aqui todos consideraram que o senhor é um terrorista solitário, ninguém quer dar a mão para o senhor, o senhor está sozinho, todos aqui te abandonaram, todos os bolsonaristas, todos aqui disseram que o senhor é um solitário, falaram que o senhor é um, eu vou lembrar o nome, o senhor é um treslocado, não foi treslocado, esqueci a palavra que usaram. Senhor presidente, questão de ordem, não dou questão de ordem para ninguém, nem quero que me interrompa, o senhor é um aloprado, o professor, o professor, eu não dou a palavra para esse sujeito, ele não ouviu isso de mim, eu não dou a palavra para esse sujeito, senador, Não, 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 não... Cala a boca, cala a boca aí... Cala a boca, cala a boca... Cala a boca! Descute, devolva o meu tempo, tem condições... Obrigado, pessoal.